Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vamos... So... Made in Brasil é Brasil vs 9Z, tu me BR vem de BRNZ, Safe do Safe, Exit, drop ele insano e... Brasil! Brasil! E o time da Nova Izeta, eles são peligrosos. Vem de... O Aço Pique Budamax, o Colt Brasileiro TGE e ele DGT. Uuuuh... Aqui é jogo iluminatório, hein? Perdeu, tá fora. Tanto... Olá! Olha o TGE, velho. Ele tá de leve. Nossa! A gente tem aí, né? Ganhou, ganhou. Segue vivo, perdeu, tá fora. Insane contra a Rua Aço Pique, ele é peligroso. Descoço. Olha o Insane. 1x0, MIBR. Vazou, vitória campeão da Série B. O DGT, cara, tava bom ali pro DGT, realmente conseguiu a kill, o cameraman tirou. O TGE também consegue ali, né? Tradar o drop que tinha conseguido. Pegou uma kill pra cima do DGT e morreu. Pô, ficou ceguinho, né? Ceguinho, ceguinho, velho. Ceguinho de tudo. Salve, Gal. Salve. Salve para Joinville. SC. Ajudei com pontos. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado, viu, Joinville? Tamo junto. Muito, muito obrigado, velho. Pedrinho. O feijãozinho. 2x0. Rua Aço Pique. Olho nele, hein? Menino novo. 20 anos. Jogador bom. Veio da base aí da 9Z. Buda. É safe. Safe que hoje tá che... Hum... Ruspado. Não, não. 5 de HP. E aí, finalizado. 2x1. Nossa. Nossa. O BRNZ acabou caindo. O TGE tentou ali do que deu. Rua Aço... Rua Aço Pique, velho. Mano, ele é bom, hein? E aí, é aquilo, né? Pensou em... Já se esbarraram. O DGT tá tentando. O Exit acabou. Põe no Exit, cameraman. Nada. Sabia de algo. Botou no DGT. Vai conseguindo. É split, né? Só que olha o time da 9Z. Tá todo pro Bomb B já. Já pegou toda a informação. O Max tá chegando por trás. Capaz do Max entrar primeiro que o MIBR. Aí, ó. Isso aqui não tem o que fazer, não. Nossa. Conseguiu fazer. Conseguiu duas kills. O Max ainda tá vivo. Chegando junto, ó. O Max agora chegou. O Drop ainda consegue aqui o 3x2. A C4 ficou lá em cima. 19 segundos. Deixou uma Molotov ainda. Muito boa. A BRNZ. E o Max vai ter que se virar. Cara, tragédia aqui pra 9Z. Porque tava tudo encaminhado. Tava todo mundo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Olha o que o Max fez. Quatro kills. E aí, nem plantou, né? De um round. Que tava muito difícil pro MIBR. De repente virou um round legal. Um round bom. E aí, virou um round. Que tragédia. Nem plantou, velho. DGT. Vem chegando. 9Z. Já tá com quatro pontos. Insane. O Insane de Eagle. Ele sempre deixa o salve dele, né? Todo round que tem essa Eagle do Insane tem salve dele. 9x4. O drop tá com M4. Tem colete ali, ó. O drop tá colete e capacete. O Insane também tá colete. O Exit também. Ó. Vai saindo. Round ficou bom, velho. Tem smokezinho, ó. Hum. Só que aí o Exit foi abriu demais. O drop treidor. Treidor legal também. Aqui o TGE. Vai chegando. 2x3. Sabe de onde tá o drop. O drop consegue. Fala do drop. Olha. O drop ainda matou lá atrás e tá aí Insane. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Está rolando. Max. Já foram aí duas kills, hein? Max, quando ele é agressiva, né? Pegou kill na caverna. Pegou kill na carroça. Mas aí foi tradeado. Safe. Consegue também aqui o TGE. Tinha matado o BRNZ. 3x2. Tava 5x3 pro time da 9z o round. E aí, ó. Ó lá. Ó lá. De repente é 2x2, velho. CS moderno. É duro, velho. Muito bem, né? Nesse tipo de round. Nesse tipo de situação de 2x2 na Mirage, né? Eles jogaram muito bem. E estão jogando bem agora. 2x1. É só o DGT que virou. O drop está paradinho. Veio aí, né? Quis pegar informação. É safe de um lado. DGT do outro. Meu amigo. O safe já errou dois tiros. Puxou a USP. É USP contra a W. Ainda tem duas balas. Vai pro reload. O safe. O safe podia até... Ele tem uma smoke ainda o safe, né? Mas ele não quis usar. E aí, sem mira. 6 IBR. Falgzona lá. Amassou. 8x4. Então, a Sharks consegue um excelente primeiro tempo. Redkens que tinha feito um excelente TR, né? Na Mirage. Guasupique, DGT. Mesma coisa que pra 9C. Tem um TR muito bom, velho. Tamo junto, Jorge. Jorge. Jorge BHG. Prazer é meu. Monge Teleleu aí, ó. Obrigado pelos 12 meses. Zebesk. 42 meses. Rapaziada de Joinville. Tamo junto. O Asupique não para de picar, velho. Ele não para de picar, velho. Ele foi decisivo ali, né? Em várias situações que a gente tava olhando nessa Mirage ali. Clutch. 1x4. 1x3. TGE. Tá tudo na mão do Drop. Do Albereta. Foi comido. TGE. O treinador. Baludo. Slips. O Bruno. 07SK. Agora sim. A gente tem, né? Agora primeiro armado. E vem pro pau aí o Mi BR, velho. Vem aí. BR Nissan. Ó. Ó. Ai. 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 Tá só de boa o Insane. Tá só de boa. Foi no Insane, cameraman. Vacila não, ó. Não quis brincadeira. Não quis brincadeira. É o TGE que tá de um lado. Tem ali, né? O Rasupique ali trabalhando pela caverna também. Deixa a smoke zona. Esse smoke espalha tudo. Ó. Já vem HE na smoke. Mas nem quis olhar. Não quis nem saber. 4x2. Mi BR tem uma vantagem boa. E tem uma oportunidade boa. De não perder tanta arma. Mas não dá pra garantir também, né? Aqui o... O torcedor só quer ganhar o round. TGE. O... Treinador baludo. E aí o safe. 8x7. Round do jogo aqui, né? Alguém dropa a arma pro TGE. Vai fazer o entry humilde. Humilde. Ó lá. O coach, mano. Coach guerreiro. Foi de Tech Nine. Fez o entry. Ninguém aproveitou. Que loucura. 11x7. 11x7. Não. Corre. TGE. Ó o TGE. Mano, ele não para, velho. Não para. Tá difícil trocar com o homem, velho. Aí acabou, né? Sendo aqui o do safe. O drop conseguiu pegar o TGE na HE, que tinha ficado com pouca vida pra matar o BR Nisan. É GG. É OT. O time do MI BR aí precisa de mais 3 eliminações. Ou defusar a bomba. Ó. Ai. O aço pique. O aço... Ele pica. Cuidado que ele pica, velho. Cuidado que ele pica. Cuda. É só o exit. E aí um round que parecia tá bacana, né? Aí, ó. Pensou em clutch. Com 6 de HP vai ser difícil. Meu Deus. Esse... Se apaga. Tá engraçado, né? O jeito que a molotov só... Que isso? Ele jogou uma HE na própria smoke e pegou a kill. Acho que foi isso que ele fez, velho. Ele se smokeou e acabou. 3x8. Eu queria o replay dessa jogada, velho. Eu acho que ele se smokeou. Tem escolhido bastante miragem. Tem dado bom o MI BR, né? Normalmente essa miragem do MI BR tá realmente forte. E a 9z tá... Agora, pique da 9z. Começando de TR. Anciente. Aqui pode fechar, né? O MI BR. Pode fechar aí. E conseguir ficar vivo, né? O MI BR agora precisa ganhar 3 séries. 3 melhores de 3 seguidas. A BR Nisan chega por trás. Duro. Não tá pegando essa Glock aí. Essa Glock já foi melhor. Em algumas partidas, em alguns mapos, ele tem sido destaque aí, né? Tem sido o melhor que tá jogando. Então... É no coração, velho. Esse time é raçudo. CS2. Opa! Chegou ali DGT. C4 plantada. É o... Né? A... Safe. 2x2. 2x3, né? Tem ainda o BR Nisan com 11 de HP. É aquele gabarito que a gente passou, velho. Plantou de TR, compra no segundo. Não plantou, faz eco. Consegue aí BR Nisan. E aí é o Ruasso Pique. Dependendo. Dá pra aprontar isso aqui, ó. Já aprontou. Dá pra aprontar. Dá pra aprontar. Olha o que ele fez. Olha o que ele... Olha o que ele fez. Olha aí. Eu tô falando, velho. 4x4. O Ruasso Pique tá sendo caçado. O cameraman desistiu dele. O Safe chega. Insane. Acabou se matando. Safe. São 3 kills do Safe. E agora é só o DGT. 2x1. C4 tá na mira do Safe. O Exit ainda tá lá no bombear, velho. Agora eu acho que o Safe conseguiu ali, ó. Ter a consciência de que a C4 tá com ele. E o Exit virou. E aí vai ter que virar e resolver. Porque aqui, ó. É DGT no clutch. Contra Exit. Pensou em clutch? Pensou em DGT? Ou pensou em clutch? Pensou Exit? Ele tem tempo de virar ainda com essa C4, velho. Mas não vai virar. Oh, é desistir. A sentada foi completada com essa C4, velho. Hum... Exit! Pensou em clutch? Pensou em... Sexto round. É curioso, né? Porque o MiBR ganhou o pistol. Ganhou o primeiro armado. E tá perdendo de 3x2, né? Então... Sexto round. no IBR 2, 903, vem aí, DGT, Insane, consegue a kill, mas é elevado, essa molotov, olha, 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 cara, isso aí tá perigoso, viu, eu não sei se vocês já repararam, mas o cara que toma a HE dentro da Smoke, ele fica com uma cortina de proteção ali de fumaça e sujeira, que ele tá conseguindo ver melhor o cara do que o cara que tá fora dessa HE, velho, tá um perigo jogar essa HE dentro da Smoke, tá um perigo, o cara que tá dentro da Smoke, chegou, clicou, não tem kit, quer dizer, tem o kit no safe ali, né, e aí, bela trade, Berne Zan ali, né, pegou o kit, já tava ali o apito dos 10 segundos, agora tem esse tiquezinho aí, Wi-Fi fechado de Atlanta, ele é... Nossa, demora um tempo ainda, velho Lá vai rolando aqui, bom, se é drop, dropado ali, é só o Buda, o IBR não para Ah, não é tanto tempo não, é dia 23, velho, é dia 23 o close de qualifier, dia 23 é segunda-feira, os caras vão botar... Boa kill já do Insani, vai... Hum, aí ele foi, ele tentou voltar, já não dava mais, Berne Zan consegue aqui, o Hua Supi que tá bem zoado, vamos tentar atirar nele, vem a flash, passou pela flash, Berne Zan vai ganhando espaço, é levado, DGT consegue duas kills, trouxe o round DGT, se tem round aqui, Smoke era na bomba, hein, não tem outra, velho Ou tem, não tem, velho, e agora, olha aí, e agora não tem smoke na bomba, velho Evite, ele já sabe, ele já, ele viu o reload O Hua Supi, mano, ele é... O time aí da Noviseto, brasileirinho, ex-jogador profissional, tá, né, completando hoje no lugar do try, tá mandando muito bem, Insani fez a jogadinha ali, né, da HE na Smoke, abriu a janela, conseguiu ali, né, a kill e dá bastante dano 5x5, décimo primeiro round, 1 minuto e 20 ainda, 4x2, me BR bem no round, bem no jogo aqui, né, se não fosse o Hua Supi, que ele garantiu aquele clutch 1x3, que praticamente deu 3 pontos, né, pro time da Noviseto E ganhou o clutch com pouca vida do Exit Faz girar o Insani ali, né, tomou um pouco de dano, nossa, TGE tomou bastante dano, Buda, uma balinha ali pra cima do Exit, tava de lado, nossa, tava com pouca vida e consegue aqui o TGE com pouquíssima vida, 2x2, C4 ainda não plantou, velho, ó É o drop, drop, e aí é X1, DGT de um lado, drop do outro, nossa, DGT amassou Chegamos em 20 mil, hein, muito obrigado, nossa, o Aço Pique, o Aço Pique tava ali, tava bem, tava ligeiro, mas chegou o Max, e aí, levado, acabou o dinheiro Nossa Bernison, nada, nada, segue o jogo, né, segue o jogo, ninguém nem viu Vai passando, DGT não conseguiu aqui, o DGT que tá com pouca vida, um hitzinho, né, um hit de perto já leva ele ali, velho, Bernison tá de AK Tá coladinho, Insani, chegou quase, se arriscou bastante Consegue o Aço Pique aqui, o Tava Briga lá do tempo Vai plantando, vai plantando Nossa, rezou e plantou Rezou, plantou Chegou por trás, o Max é 2x3 O Insani quer jogo O Insani que tá com 16 de HP, ele quer jogo Olha o que ele tinha de bala, olha o que ele tá fazendo, 1x2, sobrou nele Pensou em clutch, pensou em clutch Pensou em clutch Defusado Nossa Mano, ele tancou a Molotov, o que que aconteceu? Ele tomou um hit da Molotov, o Max Drop Drop ficou pá Já vem a trade, né, o Drop já tinha dado ali também um pouquinho de dano DGT chega, 3x3 É tudo pro Bomb B C4 plantada, 11, 9z Chegou, boas, duas kills, é só o TGE O treinador baludo do time da 9z Ele é perigoso, o save tá ali mirando, né, tem smoke de um lado E aí, finalizado, 11x9, tem jogo, hein Não, o pior é que tá dando uns Fzinhos de leve mesmo, velho Os servidores da Twitch aí, velho De vez em quando ele estrola, velho Max, cuaço, pique Toma você também Caramba, velho, olha o 11x9 Olha aí, drop Drop 1x2 Deixou pro jogo, velho O safe tá, o safe gosta, viu O safe gosta disso daqui, velho O safe gosta disso daqui Nossa O safe adora isso daqui, viu, velho Ah, ele cortou um caminho gigante aqui, velho E agora ele vai pro sol Vai pra ligação Vai pro lugar proibido Ele escolheu aí a ligação Nossa Será que o Buda vai esperar? Cortado É a vantagem de quem tá picando, né Nossa, é um dando garrafada no outro Olha o tempo que perdeu aí com essa Molotov, né E chegou, chegou todo mundo TGE chegou por trás Consegue aqui o TGE, o Colt Baludo Cara, mais uma kill X1 TGE É o Colt TGE Contra Exit Pensou em Clutch Pensou em Exit Por que que ele vai Ele tá só chamando Ué O Exit é doidão Meu amigo Olha o que o Exit fez, cara Que aí Ô, zero respeito, né O GG O OT Último round 24º round Segundo mapa NBR ganhou o primeiro 9Z Tá ganhando o segundo TGE Tá puto TGE tá puto Levou dois Ó E que vantagem Quem entra Vantagem Quem entra DGT consegue a kill Vem a Molotov Vem o Smoke também Ainda tem que pegar essa C4 Agora C4 ficou presa ali na ligação Comeu a própria Smoke O Ruasupic O Buda tá na rampa Ó Já o Ruasupic Bracinho curto C4 tá dele Eles O Insane tá lá Do outro lado Esperando um avanço, né Querendo punir Esse cara do bombear Pode avançar O safe vem O Buda Meus amigos É tudo na mão Do Insane 40 segundos Ou ele vem Pro milagre Ou é terceiro mapa E o MIBR Vai pro drama Velho Drama do terceiro mapa Velho Deixar a C4 Pro homem Velho É só que 20 segundos Ele vai ter que sair Do Alck Velho 27 segundos Ele ainda tem que fazer Muita coisa 10 segundos Já não ganha mais Opa É velho Você vê Cara Melhor eliminar Essa 9Z Logo Viu Velho Não duvido nada A gente já viu Essa situação Que a 9Z Vai Max consegue Ali A kill TGE Também Existe Um pique Ali pra ele Uma kill É 3x4 Tá girando Aí Um jogador Só Tá indo Pra cima Do safe Saiu dando A C4 Ficou Nossa senhora Que aí É uma loucura Cara Que loucura Que porra É essa Que beleza Que beleza De arma Ele nem dano Tomou Tá ligado Parece que Ele tá atirando Bala de festinho Parece que Os caras Não tão atirando Nele É uma loucura Cara É uma loucura Que loucura Velho Caramba Muita bala Rolando É só Olha lá Mano Que doideira Velho Max Nossa senhora Que Nossa Vem aí As kills Bomb E É do time Do Mi BR Tá lá Guardando os dois Mas o bomb A aqui Deu 9z Tá belíssimo Round Uma kill Pra cada um Seguiu aí O Max Infiltrou No meio Matou O Insane Depois ali Abriu a porta Ficou com as duas É o efeito O efeito Lilinha É o efeito Cinco Aí né O pessoal Vai puxando Essa XM Ai Nossa Como não matou Os 8 de HP Saiu o Insane Cara Difícil Cobrir de XM Aí Velho Nossa Já foi Já foi Também O BR Nizan Que tinha conseguido Uma kill 3x4 O Exit Ele tá Né Ele tá ali Sandwichado Ele tem que Largar o Bomb dele Pra ir Olhar o Meio Nessa Daí Ganhou Espaço Né O Buda Já consegue Espaço Lá pelo Bombear Marotou Eu não sei Até aonde Que ele vai Ali ó A C4 Tá girando Eu não sei O quanto Drop Vai desconfiar Também Né E tem Aí Ó Ó Ó Ó o Buda 18 de HP Ele ganhou A informação Ganhou Espaço Pegou Aqui O Bomb Ah É da 9Z C4 Plantada O time Do MIBR Aí é drama Senhoras e senhores É drama Exit Exit Tem tudo Tem Molotov Tem Flash Tem HE E tem aí Safe Do safe MIBR 3 9Z Tá 2 Ou dá Nossa Flashzinha Foi na cara O Drop Conseguiu Mesmo assim 2 kills Guerreiro Ruasso Pique E vem a Alg E vem a Alg BRNZ Parece que Alg Exit Consegue A trade Ali O DGT Consegue Também Aí A pique O pique Né Ruasso Pique Nossa 7 de HP Não conseguiu Mais nada De dano Ainda deu HS Lá atrás Ou não 1, 2, 3 Que insane Ele é perigoso Ele é peligroso E aí Safe Puxa a responsa Jogando Ali também Com o safe No meio De AW 4 contra 5 Ia sair o tiro Ia sair o tiro O Max Corta O Drop Na última bala Consegue ali O HS Para cima Do Max 4x3 O Drop Saiu com 5 De HP Tá vivo Guasso Pique Vai tentando Achar pela smoke Ali Não acha E o TGE Aproveita o espaço Ali Deixado no meio Insane Olha onde o Insane Tá O Insane Tá caro O Insane Tá desfilando Pelo mapa No momento Insane Ele vai ali Pra um lado Vai pro outro Só que quem se aproveitou Aí né Desse desfile Do Insane Foi o TGE Que passou no meio Passou no meio Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó TGE TGE Ele é treinador Ele é baludo Ele é frio Ele é gelado Coach brasileiro Velho Cara TGE Tem espaço Em um time Aí hein Velho TGE Ó Botou Botou A nova Z Tá aqui no jogo Velho Vai ter Quatro Kills Pro homem Vai reposicionar Ali Cinquenta de HP Pra ele Ó Ó Consegue Aí uma boa Kill E fica também Legal pro BRNZ Que tava ali Do lado Garantiu Uma arma Pra ele Tá saindo Ali Doze Balas Tem No pente Tem smoke Tá esperando Aí alguém Passar Olha aí Ó Insane Velho Consegue BRNZ Vai Vai BRNZ Conseguiu A kill De Eagle Vai passando Já tá com a K Agora Tem Molotov Tabelada Pra trás do Bombe Ele tem He Tem Pra fazer Eles estão achando que tem jogador ali atrás do Bombe É o DGT junto com ele o Buda Contra Exit BRNZ Tá ficando Tá ficando lá Tá ficando sem posição Foi limpando tudo E aí pensou em clutch Pensou em clutch Pensou em Buda 7x5 Vai precisar aí Vai precisar aí Esse roundzinho O Mi BR Agora se colocou numa situação Né Tem que vencer dois rounds seguidos Armado Ó Ó Conseguiu Insane Devolveu né Foi o Max Que pegou essa mesma kill No Insane Não foi No primeiro armado Tô com a cabeça boa Velho Faço o pique Consegue aí o Insane Devolver também aí A trade 4x3 Insane ainda né Com 11 de HP Ele é perigoso O TGE tá coladinho Cara Ele é inteligente O TGE Olha Olha o TGE Cara Que isso Alivia pra nós Aí TGE Nossa senhora Velho Ficou com a C4 ainda Meu amigo Velho TGE Velho Pô TGE Meu amigo Aí velho Jogador brasileiro Bom virou coach Não é possível Pernizão Consegue a trade Ó Nossa O BR Pegou a kill do round Porque Era capaz do Ruasupik Matar Ele e o plant Vai ter que guardar Aqui não tem muita conversa não O MIBR Vai achando o décimo ponto Vai virando o jogo Vai ter que guardar Olha a vida né 5 de vida 17 de HP 17 de HP MIBR Aí de forma mágica Vai conseguindo aí a virada Meus amigos Nossa chegou Buda É uma M4 Mas olha aí TGT 4x3 O Ruasupik Já sobrou M4 Pra ele Ainda tem Mais uma aqui O meu amigo Meu amigo 2x4 2x3 2x2 Pernizão e drop Contra Ruasso E o DGT Vem a molotov ali Né Do cantinho Pernizão Vem mais uma molotov Aí ó Consegue drop Aqui Os dois com bastante vida E aí Pernizão Já sabe aqui Tá demorando até né Consegue aqui o drop Ruasupik Cai o Ruasupik O DGT chegou Consegue aqui O C Hum Hum Nossa O DGT já é a segunda Kill dele Mas nessa daí O Bombeá É do Brasil C4 Vai ser plantada Daqui a pouquinho Existe Tá esperando aí O melhor momento O momento chega O TGE O treinador Baludo Joga de AW Também Existe E agora Vai ter que resolver O Buda 2x1 Existe Bernizão Contra o Buda Buda Meu Deus Buda Hum Fizeram a batida Nossa Olha o Bernizão Conseguiu se virar Fez o que deu Fez o que deu Queimando no desespero Tomando tiro Queimando Conseguiu ainda Uma killzinha Pra cima do Ruasupik Que deu tudo errado O menino joga bem Jogou essa série aqui Série passada O Ruasupik Jogou demais Esse mapa aqui Infelizmente Pra ele Não conseguiu Mandar ainda Muito bem Espero que Continue assim Pelo menos agora Que o Brasil Está precisando Aqui Insane Cai também Lá o Max É 3x2 Está chegando Já é cortado Está tudo na mão Do DGT Podem ir se preparando 20 segundos Já escutou Insane Tem ainda Um smoke de proteção Consegue aqui Ele é perigoso E aqui Não Não acabou Não acabou E aí Gostou dos melhores momentos De hoje Não se esquece As estatísticas Estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Suscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho